Você está me maltratando? Parece que você não gosta mais de mim, Arlequina! E não gosto mesmo! Já sei! Então, já que você não quer me responder, eu vou terminar com você! Eu vou terminar com você! Coringa, senta aí. A gente precisa conversar. O que você quer conversar comigo, Gabriel? Coringa, a Arlequina, ela está muito estranha. Ela mudou completamente. Ela antes até que era boazinha. Mas agora ela está muito malvada. Como assim? A minha querida está malvada? Isso não pode ser possível, Gabriel! Isso só deve ser coisa da sua cabeça! Não é. Não é coisa da minha cabeça. Pior que não é. A Wendy sumiu e eu ainda estou desconfiando que seja ela. Você acredita nisso? Claro, Gabriel! Eu acredito em você! Mas eu também acredito que a Arlequina tenha fugido de você! E de vocês todos! De todos os vilões! Claro que não, Coringa! Para de pensar essas coisas! Eu estou desconfiado que seja a Arlequina! Conversa com ela! Eu preciso que vocês conversem, se resolvam e você tente fazer ela voltar a ser do bem! Eu conto com vocês! Gabriel, eu vou conversar com a minha querida! Mas eu tenho a certeza que isso é tudo paranoia da sua cabecinha! Bom, tá bom então! Vamos ver o que vai dar! Tchau! Boa sorte! Eu não preciso de sorte! Você já foi tarde! Tchau! Ora, mas essa! O Gabriel, ele nem é meu chefe! E fica dando funções para eu fazer tarefas! Eu e a Arlequina, a gente se resolve assim! Eu adoro ela malvada! Mas eu acho um pouco estranho! Porque ultimamente ela está muito boazinha! E agora ela ficou malvada do nada! Vamos ver! Arlequina! Querida, você aqui... O que você quer, pudimbrinho? Desembucha! Querida, por que você está falando assim comigo? Eu estou falando normal! O que você quer? Pessoal, eu gostava da Arlequina antes, quando ela era malvada! Mas ela não fazia esse tipo de coisa comigo! Me maltratava! Agora ela está me maltratando! Arlequina! O que aconteceu com você? Não aconteceu nada! A sua barriga está afetando a sua cabecinha! Mas é claro que não! O que você quer dizer com isso? Querida, eu acho que nós precisamos conversar! Ter uma conversa séria sobre esse bebê! Mas nós já não estamos conversando! Não, é uma conversa séria! Nós, sentados, vamos discutir a nossa relação de uma vez por todas! Eu não estou gostando nadinha de você assim! Eu que sou o malvado da história e não você! Ótimo! Então nós vamos terminar! Você já está mexendo muito o saco mesmo? Venha! Não! Ela quer terminar comigo! Normalmente quem termina o nosso relacionamento sou eu! Ela é tão apaixonadinha por mim! Coringa, anda logo! Ai! Ai! O que você quer? Arlequina, você não está nada normal! A gente precisa falar sobre o nosso relacionamento! Sim! Você já disse isso! E foi você que pediu para se sentar aqui para conversar! Então vamos conversar! Vamos, vamos! Arlequina, eu preciso... Pera aí! Pera aí! Deixa eu falar! Você já falou muito! Eu preciso saber por que você está assim! Então... Você está me maltratando! Parece que você não gosta mais de mim, Arlequina! E não gosto mesmo! Você não gosta de mim? Arlequina! Não! Você não pode fazer isso com o seu pudimzinho! Não! Você não é mais o meu pudimzinho! E eu já não gosto de você há um bom tempo! Para de ficar choramigando aí! Pera aí! Pera aí que eu vou me recuperar! Pessoal, aí eu tenho que parar de chorar! Eu não posso deixar a Arlequina me tratar mal assim! Agora eu vou ser durão! Eu não vou deixar que ela me trate desse jeito, dessa maneira! Ela está me tratando como se eu fosse reciclável! Sou coringa! Todas gostam de mim! Arlequina! Você sabe com quem você está falando, garotinha? Ah! Garotinha! Mas é claro que eu sei como esse palhacinho chorãozinho que está solteiro! Eu terminei com você! Não! Não! Não chore, coringa! Não chore! Não chore! Não chore! Não chore! Arlequina! Calma! Calma! Não termine comigo agora! Você sabe quanto tempo nós temos? Um dia em relacionamento são muitos anos de maldades! De coisas más que a gente fez com todos! Você lembra, querida? Mas é claro que eu lembro! Coisas mais ou menos más! Se dependesse de mim, ia ter sido tudo muito melhor! Fora que você só consegue estragar os meus planos! Espera, espera! Arlequina! Você não... Não! Não está ficando com nenhuma outra pessoa não, né? Por favor, me fala que não! Por favor, Arlequina! Eu te peço em casamento hoje! Por favor, Arlequina! Por favor, não vá embora! Não adianta mais, Coringa! Eu não gosto mais de você! Você não me respondeu! Você tem outro vilão! Arlequina, por favor, me fale que não! Me fale que não! Você não é assim! Você sempre gostou do seu pudimzinho! Ele tem cabelo verde também! Não! Me fale que não! Me fale que você não tem! Eu não preciso te dizer nada! E você está me enchendo as paciências! Que me dá vontade de te prender! Para sempre! Enchendo as paciências, você tem mais de uma? Não! Eu não tenho mais nenhuma! Porque você já tirou todas elas! Não! Não, não! Mas me responde a sério, Arlequina! Você tem outro vilão! Coringa! Não, não, não! Eu posso ser mais forte que ele! Eu posso ser mais perigoso que ele! Eu posso roubar! Eu posso... Você quer a lua? Você quer a lua? Eu te dou! Coringa, já chega! Você atingiu todo o limite que eu tinha! Eu não quero mais conversar com você! Eu não estou mais de brincadeira! Eu estou ficando furiosa! Estou ficando muito, muito irritada! Já sei! Então, já que você não quer me responder! Eu vou terminar com você! Eu vou terminar com você! Como assim terminar comigo? Eu já terminei com você antes! Você terminou comigo? Ah, não! Ah, não! Eu vou chorar! Tchau, Arlequina! Não fala mais comigo! Tudo isso foi culpa do Gabriel! Tudo isso foi culpa do Gabriel! A culpa é toda dele! Por que que ele foi fazer eu falar com a Arlequina? Eu não estava brigado com ela! Ele fez a gente brigar! Eu vou acabar com o Gabriel! Eu não acredito nisso! Cadê ele? Gabriel, vem aqui! Onde você está? Eu vou para trás dele! Agora ele sumiu! Eu não sei o que eu faço! Pessoal, me ajudem! A Arlequina não pode fazer isso comigo! Ela está indo embora! Eu sempre fiz de tudo para a Arlequina! Eu não sei o que está acontecendo com ela! Ela mudou! Ela não é mais a mesma Arlequina! A última vez que ela mudou assim! Ela tinha batido a cabeça! Já sei! Eu tenho que avisar para o Gabriel! Pessoal, vocês estão gostando da Arlequina malvada! Eu prefiro ela boazinha! Pelo menos ela me amava! O vídeo vai ficando por aqui! Eu vou brigar com o Gabriel e avisar também que a Arlequina bateu a cabeça! Eu vou falar com ele! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau, 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 tchau!